Como se diz hoje, o pointer da cidade era a Sorveteria Leal, o Cine Rio Branco, o Esporte Clube Ouvira, que é concentrado tudo no centro, e a Igreja Imaculada Conceição, que é do lado. Então, se uma pessoa não saísse, por exemplo, no final de semana, não fosse na igreja, na praça, na Leal, no Cine Rio Branco, no Esporte Clube Ouvira, parecia que não tinha saído de casa. Então, ali era um pointer ali no centro, e é interessante, porque as moças, como a gente diz hoje, elas, de menas, da classe média para baixo, que eram as empregadas domésticas, as pessoas mais pobres, automaticamente já era dividido o negócio, sabe como é? Na parte da Sorveteria, na parte da frente de cima, era esse pessoal mais humilde, mais da classe trabalhadora, humilde que frequentava o centro ali, a parte de cima da praça. Ao passo que na parte de baixo da praça, era frequentado mais pela elite, pelas moças da alta sociedade.